E hoje dia 17 de março eu observo que a tal estaca 11 que estava metade mergulhada agora tá só a pontinha né dia 19 de março e estaca 10 se encontra com a metade submersa Tá tomando água ali tá? Tá ontem desceu água lá da 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 sul do Cosminho da Boa Vista a a como é que chama é é Riacho da Bananeira aguaceiro alto mesmo tá causando até estrago lá quase arrombou um açude lá do Cosminho e o açude lá é grande é grande quase arrombou valeu São três machos uma fêmea por sinal Maria que com todas se parecia Todos de olhares perto para ver bem perto quem de muito longe é que vinha Noite alta de silêncio e lua serafim um bom pastor de casa saía Passando aqui o nosso amigo Roberto, beleza Roberto? Que criançada brincando aqui feliz da vida Olha como é que tá bonita ela Olha a gatinha Tudo bom né? Qual é o seu nome? Ariadne Tá gostando de ver o açude cheio? Seria que eu voltei a entrar para tomar banho Para tomar banho né? Teus pais estão aí então né? É isso aí E aí meu camarada beleza? Tudo bom né? Tudo bom né? Tudo bom Esse é o meu amigo Clivan O play da bombaça Bom dia Deixa eu falar com ele aqui Maqui a dia eu vou fazer uma live junto contigo Obrigado Você é o cara que gosta de mostrar valorizar a terra assim como eu Obrigado Então faz a questão de fazer uma live contigo qualquer dia dessa aí tá bom? Com certeza Para a gente enaltecer a terrinha Um abraço tudo de bom Bom dia Bom trabalho também Pode me marcar lá Beleza Seu Luiz Meu amigo de infância Você vai levantar porque só dentro do carro é falar com dois caras com a mão da bombaça O Clivan ele gosta de enaltecer o município Ele faz umas lives que eu inclusive falei que eu sou fã dele Obrigado Você eu te conheci primeiramente pela rede social Tava no Rio de Janeiro no tempo você que embutava as figuras do baladeira.com A onda agora é esticar e princesa do mel Eram os dois contigo? E tinha mais uma watch online que não era com vocês né? Não, já era outra pessoa Eu ficava emocionado só em ver aquelas fotos vendo o pessoal da terrinha Os amigas, as amigas porque eu não vi há muito tempo Emocionado Imagina agora quem tá lá no Rio São Paulo, lá no exterior, lá no Japão vendo as fotos da gente né? Obrigado É isso ai meu camarada Isso aqui eu já conheço desde criança, desde os 13 anos de idade A gente participava de um programa do governo chamado Projeto Rondon É um programa de férias né? É né Colônia de férias Colônia de férias Sempre que eu cruzo com ele eu faço questão de relembrar essas coisas Por favor, tirando a foto minha aqui, eu vou bem pra cá Então eu tava falando pro pessoal aqui Esse açude quando tava em fase de construção Eu vim várias vezes aqui com meu pai Papai era ansioso pra ver as obras que podiam contribuir com o progresso do município E eu acompanhava né? Essa parte eu herdei dedo Eu gosto de ver o progresso do município A coisa é fluindo né? Crescendo E tinha gente que dizia assim Aquele pessimista que dizia assim Não sei pra que uma alba tão grande como essa Se não tem água pra encher Rapaz, quando Deus quer Ele faz sangrar até o castanhão né? Que é o maior da América Latina né? E esse aqui vai chegar a ver dele É um jejum infelizmente A ironia do destino Diria pra vocês assim Por questão de ironia do destino A gente encarou a maior estiagem Dos últimos 100 anos Foram 8 anos sem esse assunto Tomar água Conteúdo d'água significante E vai sangrar muitas vezes Deus é grande E é isso, tô dando um bom dia pro pessoal aqui E... 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 E...